Eu sou a professora Tânia Mário Belebre Zolim dos cursos de farmácia e biomedicina e do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da Univali. Eu vim em um minuto da ciência para falar do projeto Aleurites. Bom, essa pesquisa ela surgiu há mais de 25 anos. É uma pesquisa que chegou ao professor Waldir Secknell Filho, atual reitor da Univali, uma pessoa que tinha essa planta, a leurites molucana, que é a Nogueira da Índia. Ele cultivava na sua fazenda e sabia do uso popular e gostaria então que a universidade estudasse essa planta. A leurites molucana é usada popularmente para tratar várias afecções, entre elas doenças que causam inflamação, dor, artrite, reumatóide. E realmente ela se mostrou uma planta de muita potencialidade no tratamento de afecções que têm um fundo inflamatório e que causam dor. Nós continuamos essas pesquisas no sentido em vários vieses. Primeiro, de entender bem o hábito da planta, de desenvolver fornecedores desse material vegetal, já que ela é uma árvore. Investimos no controle de qualidade, em isolar marcadores, ou seja, substâncias que só tem nessa espécie ou majoritárias nessa espécie. Estudamos esses compostos isolados para verificar quem dentro do extrato é responsável pela atividade. Também fizemos toda a tecnologia, como partir de uma folha e chegar no comprimido. Então, isso também foi feito na Univale. Então, nós estamos agora retomando o projeto do ponto que ele parou. Então, para isso, foi preciso fazer uma nova coleta de uma grande quantidade de material vegetal, produzir esse extrato sob boas práticas de fabricação. Então, uma indústria que siga todos os critérios da Anvisa, já que esse extrato será utilizado por pessoas. Então, é preciso todo esse cuidado, demonstrar a estabilidade desse extrato, desse medicamento. Então, claro que é uma satisfação muito grande ver o fruto do esforço de tantas pessoas, que começou há tanto tempo, chegar até o fim e beneficiar as pessoas.